Dança nele aqui Aeeeee caraii Chama Tu é que mano? Humm granola Vai achar que eu matei aí, eu não fiz nada Opa, o cara caiu aí cara Opa doutor, cadê o cara? O cara caiu aí ó Aqui ó Aonde? Ah, tá ali dentro? Não, aqui ó, eu tô em cima dele Eita, consegue dar um chute nele pra gente? Chute não, eu dou uma palada nele Aí ó Achou cara? Eita, não achei o cara Tem certeza que tem alguém aqui? Tá aqui ó, eita pera aí Eita Deixa eu chutar aqui que você vai ver ó Aqui ó Olha aqui meu mano, fazer o seguinte, vem cá Ah Eu vou te abraçar uma corda aqui Tu segura ele pra mim, pode ser? Que? Oita, eita Que isso cara? Solta da minha bunda Segura ele ali, vai Aí Aí, tá vendo ele? Aí, agora tá vendo, agora tá vendo Aí Agora sorte aí Só se usar de novo, só se usar corda de novo que ele vai sair Aí, valeu Aí ó Mão na cabeça, mão na cintura Que que pegou com ele aqui meu mano? Caiu Do nada Do nada É, não sei cara Essa cidade tá Tão achando que aqui tem coisas sobrenaturais E aí moço? Bão? E aí moço Jaya Você é muito linda Obrigada Você quer amar eu? Não moço, tá de boa Namoro com ele O que é esse? Esse frouxo aí? Não dá com ele Eu dou um cacete nela Opa minha mãe Aí ele aí ó Caiu Caiu tadinho O que que aconteceu? Caiu, caiu cara Eu caí? Eita aí ó Tá caindo Vem cá Vem cá Eu vou te ajudar agora meu mano Pelo visto aí Tu não comeu aí Entendeu? Ah Vou ter uma desidratação Toma cuidado cara Cê caça Cê não come aí passa mal É Tô ligando E se alguém vem te dar uma paulada depois? E aí? Aí já era É É que eu sou meio pobre Pô A gente vai lá pro hospital Tranquilo? Vai lá pro hospital lá Paulo Bora Carinha gente boa Carinha gente boa Nossa beleza Eita tua Você colocou as coisas vai tropeçar ali né? Não Tá doido Não 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 Calma aí Calma aí ó Eu pago o tratamento Tamo aqui ó Não tá brincando cara É nóis Não tem médico Não tem médico aqui nessa cidade não porra Ó o médico ali ó Esse médico aí bizonho da porra meu irmão Vem cá Vem cá Vamo protestar então Não Olha aí médico batendo aí ó Batendo aí médico ó É Smurfee médico não Nossa senhora Que porra É assim que abre a porta ó Achei a sua roupa muito daora não tô brincando muito na hora ó meu mano agora lá qual que é teu nome não é suíte 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 o que é isso opa sem querer e botou fala aí meu mano como é que tá pra fazer o tratamento com licença oi essa água aí é de graça é de graça nossa água tá tão clarinha igual brilho do seu olhar valeu valeu e a água tá clarinho igual brilho do seu olhar tão pura quanto o 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 oi o que aconteceu o 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 Ah é? Calma, moleque. Eu fiquei encheu do saco. Ah, foi mais um. Foi mais um. Vai, vai. Agora você vem, cara, que você vai correr, não. Caralho, não foi, mano. Vai, faz isso, faz isso. Olha aí, ó. Peguei aí, ó. Peguei aí, ó. Eu tenho laudo, cara. Eu sou louco. Aqui no carro, aqui, ó. Eu tô de carro aqui, ó. Vamos de carro, fora de carro. Calma e segue. Eu vou de banho, pô. Eu já ia de banho, eu acho. Por isso que eu tô zoando. Eu achei que eu ia ter sido banho hoje. Gostou, né, cara? Mexeu comigo é desse jeito. Vamos de carro mesmo. Olha lá, olha lá, olha. Olha lá. Vamos de carro mais ruim. Esse é o moto direito cagado. Vamos de carro. Deixa aí no pilote. Vai na pilota aí. Vai na pilota. Vambora. Isso aqui dá um vídeo, velho. Aparece vídeo, velho. É terrível. Caralho, matou o cara. Porque o cara ficou que nem o pião ali rodando. Tu viu? Ele puxou a pistola por ele. Ele me mexeu, ué? Ele me mexeu, ué? Ele me mexeu comigo as primeiras, Paulo. É, me mexeu, né? Me mexeu comigo. Me mexeu comigo é desse jeito, cara. É, tá ligado. Eita, cara. Ai, caralho, Paulo. Tem que fazer uma gangue, Paulo. Tem que fazer uma gangue. Só usa perdoado. Quer fazer uma gangue? Descer do carro e pegar os outros no pau? Bora, bora. Bora. Você tem pedaço de pau aí? Mas será que dá festa não, Paulinho? Tem que dar um rival aí. Ah, dá nada, cara. É isso, porra. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas é todo mundo de rapé, Paulo. Não faz todo mundo aí. Nossa senhora. O que você vai fazer, Paulo? Ele tá calado. Pegar no pau, cara. Pegar no pau. Eu vou pegar no pau. Você quer pegar? Eu tenho um pau aqui. Ó. E fome de barra. E fome de barra. E fome de barra. Que isso? Eu achei que foi ele. Foi eu? Ai, caralho. Vamos achar o aviãozinho, gente. Joga o aviãozinho na coisa. Só não vou fazer uma referência aqui, porque senão... Cargoplane. Nossa, isso é muito pesado, velho. Aí. Uh, burro do barraco. Vai, peraí, caralho. Ai. Muito pesado, velho. Espero que você venha muito pesado. Eu vou ter que sair muito alto aqui. Acho que aqui dá. Ah, louco. Parece carroça. Moedor de cana, né? É, cara. Preciso de pilotar no PC, hein? Puta que pariu. Que isso? Talvez tá desligando, caralho. Vamos embora. Amna, 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 amna. 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 Amna, amna. Correta aqui. Essa aqui, essa daqui. Essa aqui, né? Peraí, ó. Parece ser muito difícil. Aqui, ó. Amna, amna, amna. Amna, amna, amna. Amna, amna. Amna, amna. Amna, amna. Amna, amna. Amna, amna. Peraí, vamos conseguir. Consegui. Peraí. Atacar. Ah, agora vai, meu garoto. O avião difícil de pilotar, velho. Essas ruas aqui, elas são muito iguais, velho. Também tô desfocando, velho. Ajeita ela! Agora vai. Ah, vai pra puta que pariu! Vou soltar ele aqui. Pronto, resolvido. O Coruja vai matar eu mesmo. Pronto, resolvido. Resolvido, agora vai. Mais um? Mais um? Vocês querem mais um? Vambora. Mais um. Aí, você vai matar todo mundo, ó. Aí, caralho. Matamos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.